No âmbito de recrutamento e aumento do seu quadro, a DVB, em parceria com o grupo Mansapo Multimédia, realizou neste sábado casting para descobrir jovens talentosos em diversas áreas como a apresentação, reportagem, operador de câmera, edição, redação, produção, locução e muito mais. O casting contou com mais de 600 candidatos que aspiram se ingrar no mundo da comunicação em Angola. Os jovens talentosos conseguiram mostrar o ar da sua graça para a realização de sonhos. A TV Belas vem a se dar oportunidade aos jovens de primeiro emprego, capacitar os jovens a aprimorar as suas habilidades e despertá-los a terem uma visão empreendedora. A TV Belas, feito com amor para a sua casa. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.